E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio, sejam bem-vindos a esse canal maravilhoso. O YouTube, essa plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em São Bruno, Califórnia. Essa plataforma foi criada por três jovens, John Hurley, Steve Jam e John Cary. 2005 foi onde tudo começou. O YouTube significa você na tela. O YouTube começou em 2005, tendo seu primeiro vídeo publicado por John Cary, dia 24 de abril de 2005, mostrando um jardim zoológico. Esses três jovens nunca imaginou que mudaria milhões e milhões de vidas, pessoas ficariam milionárias. Para cada um milhão de views esse mês, meu canal fez 687 dólares. Ou seja, postando vídeo da sua vida, do seu cotidiano e ganharia muito, mas muito dinheiro com essa plataforma. Hoje o YouTube tem como CEO da plataforma, diretora executiva, a Susan. As coisas de lá para cá vêm mudando. 2016. Ah, 2016. Eu comecei em 2016. Criei meu canal, não tinha ninguém, só tinha eu e meu filho como pessoas ali. Eu como criador, meu filho como telespectador. Mas, 2016 já começava monetizado. Quem é dessa época sabe? Postava um vídeo, já ficava verdinho. Mas, aí veio 2017. Começou a malerar os vídeos. Começou aquela correria. Pessoas perdendo os seus vídeos. Pessoas com seus canais desmonetizados. O YouTube começou a passar o pente fino. Não que o YouTube fosse uma plataforma. A Deus dará. Tinha as regras. E, mas mesmo com essas regras, você mesmo trabalhando com conteúdo de terceiro. Você pegava, você editava e tacava na plataforma. E tudo passava na monetização. Hoje, de lá para cá, tem sido muito difícil. Tem sido regras pesadas. Tem sido regras rígidas. E ir prejudicando cada vez mais os verdadeiros criadores. Ou o YouTube. Tem como saber quando a pessoa é séria. Quando a pessoa realmente é um criador de conteúdo. E quando a pessoa posta por postar. Tem como saber isso. Vocês sabem disso. Então, de lá para cá, as coisas têm ficado muito difíceis para os criadores. E têm entristecidos os criadores dessa plataforma. Mas por que tudo isso? Se nós somos parceiros dessa plataforma. Por que cria as leis, regras tão pesadas? Nós entendemos que tem que ter regras. Porque senão vira bagunça. Fica, Deus dará. Mas, se nós somos parceiros. Por que dar strike? Strike injustos. Eu mesmo já tomei strike em vídeo meu. Que não tinha nada que abone. Qualquer pessoa podia sentar no sofá e assistir aquele vídeo. O YouTube foi lá e deleitou. Você também que está assistindo esse vídeo. Você já teve os seus vídeos deletados pelo YouTube. Já tomou strike indevido. Essa plataforma. Que tem algoritmo. Que é configurado. Para bloquear milhões e milhões de palavras. De frases. E cada vez mais prejudicando. Pessoas que são parceiros fiéis. Se o YouTube chegou aonde chegou. Foi por mérito desses três jovens. E também pelos criadores de conteúdo. Porque até então as pessoas postavam. Vídeo por postar. Não ganhavam nada. Mas quando começou a você ganhar por views. Por visualizações. Aí a plataforma foi vista com outro olhar. E esses três jovens nunca imaginou. Que hoje seria uma das maiores plataformas do mundo. Um dos maiores servidores do mundo. O YouTube. Então eu te peço aqui. Encarecidamente o YouTube. O YouTube. Valoriza mais os criadores. Dê mais atenção aos criadores. Muitas das vezes. Pessoas estão dormindo. Nós estamos trabalhando. Muitas das vezes. Passamos noites. Sem dormir. Pensando em o conteúdo. Para trazer aqui para a plataforma. E muitas das vezes. Nossas receitas. Caindo nesses últimos anos. Tem ficado muito difícil. Caindo receita de 70. 80%. Então. Fica aqui o meu apelo ao YouTube. Valorize aos criadores. Dessa plataforma. Essa é a plataforma. Amada por muitos. E odiada também por muito. Uma plataforma que causa polêmica. E ao mesmo tempo. Gera renda para muitos. Essa é uma plataforma gigante. No mundo digital. Isso é o YouTube. Muito obrigado por você assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo com 3 a 5 amigos. Se inscreve no canal. E não saia do vídeo sem deixar o like. Um grande abraço para todos vocês. Fui.